Dragões, criaturas lindárias que dominam o mundo de Ice and Fire. Anteriormente eu fui capaz de derrotar o meu primeiro dragão. Com isso, eu descobri o segredo dos lendários itens de ossos de dragão. E eu vou atrás de todos eles, para me tornar o mais forte do mundo de Minecraft Ice and Fire. Bom dia gente, tudo bom com você? Eu tô bom. Mais um dia de Ice and Fire e agora estamos com o nosso dragão. E por sinal, eu ainda não dei o nome. Mas o nome dele vai ser Wings Lompson. Fala Wings Lompson, como é que você tá? Acho que ele gostou do nome. Por sinal, vocês comentaram que para o Wings Lompson crescer, eu tenho que fazer comida de dragão. Wings Lompson, Wings Lompson. Ah, perdi meu dragão no primeiro 10 minutos. Espera, eu vi um grito. Oh Wings, calma aí, né? Eu acho que isso é um grande sinal para a primeira coisa que a gente vai fazer hoje. É fazer um cajado controlador de dragões. Usando dois gravetos e o crânio de dragão que a gente derrotou, que no caso foi aquele de gelo em Ságio 4. E este é o báculo de comandar dragões. E olha, tá uma conquista. Mas com ele, irmãos, agora a gente pode dar ordens para o Wings Lompson. Como mandar ele repousar, mandar ele me acompanhar. Então ele vai ficar me seguindo, ó. É, o dragão é bebê, né? Na velocidade, pelo amor de Deus. Calma aí, Wings Lompson. E vai deixar ele livre. Levando em conta que é uma criança ainda não. Calma aí. Eu vou deixar para sempre me acompanhar. Eu acho que é melhor. Mas por enquanto, fica aqui no meu ombro. Joga o ombro. Porque por enquanto você é mole. Quando crescer, você não vai conseguir. O ombro não vai aguentar. Outra coisa que eu estava vendo era essa flauta de osso de dragão. Honestamente, eu não sei para o que servir ela. Eita, ficou doido. Ficou doido. Eu acho que é uma coisa para quando o dragão já está crescido. Olha, eu dei uma pesquisada aqui. Enfim, resumidamente, essa flauta aqui tem um efeito especiais em dragões. Ela vai fazer qualquer dragão que estiver voando parar sempre quando eu tocar ela. Só que o nosso dragão, Wings Lompson, não voa ainda, né? Que é criança. Mas vamos concordar que é algo que vai ser bem útil. Mô, sai da minha cama. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aê, bom dia. Olha os guys cantando, os guys cantando. Por sinal, hoje nós vamos fazer itens de ossos de dragão. Por mais que os itens de ossos de dragão não estejam na nossa lista de missões, são itens muito legais e eu quero fazer eles. E agora eu tenho um dragão e eu quero ter como proteger. E também, saca, é uma porcaria. Eu não sei se no nosso bestiário vai ter alguma instrução sobre itens de ossos de dragão, mas deixa eu dar uma olhada. Não, 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 não. Não. Aparentemente não tem. Mas eu acredito que eu já tenho todas as informações necessárias. Por exemplo, a espada de ossos de dragão. Eu faço com dois ossos de dragão e um osso queimado. Eu fiz as contas aqui e eu tenho pouquíssimo osso de dragão. Então a primeira coisa que eu vou fazer hoje é procurar um fóssil de dragão em algum lugar aqui do mapa. Vai conseguir mais ossos de dragão e a primeira parte do objetivo vai estar concluída. O único problema é que o único fóssil que eu lembro que tinha era bem no começo aqui dessa floresta. Boa tarde, tudo bom com você? Como é que você tá? Tá de boa? Tá bom, então fica bem, viu? Tá que chove hoje? Enfim, o que significa que a gente vai ter que procurar... Carma, é! Cadê o Wings Lombson? Calma, 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 calma. Quando eu agachei pro Wings Lombson sair do meu ombro, ele sumiu. Eu tô achando que ele bugou e voltou pra cá. Meu mano, Wings! Pronto, aqui peguei minha armadura. Peguei meu escudo. O Wings Lombson tá aqui seguro. Agora vamos voltar ali. Porque eu preciso de ossos de dragão. E eu acho que um dragão vai dropar. No momento eu ia chamar o dragão de dinossauro. Confundi. Menino, calma. Vamos chegar de boinha. Olho de ciclope pra quando precisar. Com a minha carninha. Calma, calma, calma. Tá começando a escurecer. No 3 a gente ataca com tudo. 1, 2, 3. Vai! O urso tá atacando também pra ajudar. Vai! Calma, calma. Corre do gelo. Pô, ele tá enfraquecido. Eu não consigo pular, tô congelado. Toma, toma. Calma, defende. Não, escudo! Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Meu Deus! Como eu soubevia isso? Calma, calma, calma. Escorrei um pouquinho que eu preciso ir pra minha vida. Eu fiquei com meu coração. Eu tenho outro escudo? Eu tenho outro escudo aqui. Aqui, eu tenho outro escudo. Quebra aqui. Quebra aqui. Será que eu consigo comer um pouquinho antes de voltar pra batalha? Consigo. Toma! Calma, calma, calma. Tamo indo bem, tamo indo bem. Tamo indo bem. Por sorte, quando a gente tá com esse olho desse copo, o dragão fica meio fraco. E ele tem uma tendência a voar menos quando eu perceber. E o coração de novo. Calma, 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 calma. Pera, isso tá correndo um pouquinho. Sai, para de me pegar. O meu tá funcionando, tá funcionando. Coma o dragão, coma o dragão. Foi! Essa batalha foi difícil, mas conseguimos derrotar o dragão. Esse olho desse copo ajuda muito. Tá, vamos pegar as coisas aqui. Esse dragão era estágio 3. Temos aqui algumas escamas de dragão. Mais ossos. Carnes de dragão. Um coração de dragão de gelo. E carninha. Bom, para fazer nossas espadas e tudo mais de dragão, já temos os recursos. Mas por agora, vamos voltar para nossa casa. Vamos dormir. Esquentar essas carnes aqui também. E vamos se preparar, porque a nossa missão ainda não acabou. A gente vai ter que sair e fazer muita exploração. Pronto, estamos em casa. Pelo amor de Deus, cara. Você nunca... Essa cama é minha. Eu já falei 12 vezes. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer uma casa. É, na real, se a gente olhar bem, a nossa armadura também está se desgastando. Mas ela vai durar um tempo ainda. Até a gente fazer a próxima. Bom, Wings Lompson. Sobe aí. E vamos buscar alguns recursos. O que eu preciso agora é um pouquinho de minério de ferro. E eu também precisaria de um pouquinho de minério de ouro. São dois minérios que dá para conseguir nesses livros de dragão. Porém, é um pouco complicado de conseguir. Porque vai ter um dragão lá. Ó, aquela caverna não tinha nada. E se vocês pararem para pensar, eu derrotei o dragão que estava ali. Então, o ninho dele não vai ter ninguém. Deixa eu ver se eu acho ferro ou ouro lá. Senão, a gente vai ter que mineração em outro local. E o motivo dessa mineração, na realidade, é bem simples. O ferro é para a gente poder fazer mais escudos. E o ouro é para a gente conseguir evoluir a nossa mochila. A nossa mochila atualmente é uma mochila de ferro. E é que cabe bastante item. Mas se desse para caber mais, sendo uma mochila de ouro, seria bem melhor. Tá, tem outro dragão ali. Então, aquele ninho já tem dono ou dona. Está vindo para cá? Carma aí, carma aí. O que significa que eu não sei onde é o ninho daquele outro dragão que eu derrotei. Bom, tudo bem, porque eu tenho mais uma ideia de como a gente conseguir ouro. Na real, enfim. É uma ideia inteligente. Vocês vão gostar. Atualmente, 14 flechas. E eu tenho um arco. E existe um óbvio que guarda um tesouro. E como a gente já leu dos manuscritos, o problema dele é a visão. Sim, o cicló. Pera aí, isso aqui é ouro? É. Bom, temos um pouco de ouro aqui, mas não vai ser o suficiente. Eu ainda vou ter que passar no outro ninho de ciclópe que tem aqui perto. Mas que já é uma grande ajuda. Na realidade, a gente já conseguiu mais do suficiente. Eu precisava de 8 barras. Eu consegui 16. Então, agora, a mochila de ouro já é uma realidade. Olha que eu não cabe mais itens agora. Está até cortando na tela aqui em cima. Mas a gente ainda vai no outro ninho de ciclópe. Porque eu quero ver se eu consigo ferro lá. De preferência, eu também queria achar alguns diamantes. Mas não dá para querer tudo, né? Mas se eu conseguir pegar 3 diamantes, ia ser o ideal. Pois para a gente conseguir esses ossos queimados, a gente vai precisar de 3 diamantes. Aviso. Eu acabei de tomar o maior susto da minha vida. Está vendo esse porco aqui com uma exclamação? Isso é um porco? Por que tem uma exclamação? Bom, está vendo esse porco com uma exclamação? Ele é cinza? Quando eu vi... Ah, deixa eu sair daqui. Fica bem, tá, galera? Fica bem, tá? Enfim, quando eu vi ele, eu achei que era um rinocerô. Fiquei com muito medo. Eu falei, mano, que tem um rinocerô do meu lado. Mas era um porco. Era, no caso, né? O Chigra ali já lançou exclamação em cima. Eu nem vou ver. Ai, que susto! Olha esse pássaro aí, mano. Passaram a mão no meu inventário aqui e perdiu um pão. Eu já estou passando a fome, os caras ali que fazem isso. Eu vou te achar, hein? Não vai ficar assim, não. O mundo gira. Os vacilão rodou. Enfim, após ser humilhado de várias formas diferentes, chegamos aqui na área do Ciclope. Pelo que a gente estudou no bestiário, a gente podia fazer uma armadura para se fantasiar de ovelha ali no viagente. Mas eu tenho uma outra ideia. Ele vai conseguir passar? Não. Calma. Toma! Mais no olho de novo. Abre o olho. Toma! Olha pra cá. Toma! Tem que acertar bem no olho, pelo que eu vi. No bestiário, sem acertar muito o olho, uma hora ele vai ficar funcionando. Ele não enxerga mais, mas ele ouve ainda. Ele não consegue escutar. Ele está olhando pra mim, cara. Você não pode olhar pra mim. Você não tem o olho pra olhar. Ô, criador do mod. Explica isso aí. Ele não está vendo, mas ele está me seguindo. Como que funciona? Você não está fazendo mais não. Você abre o baú, ele vê. Calma, estou fazendo um teste, estou fazendo um teste. Não. Não, ele pega ele. Calma aí, cara. Ele está me enxergando. Olha, eu coloquei o olho do Ciclope na minha mão. Será que ele enfraqueceu o próprio Ciclope? O problema é que agora ele não tem chance de dropar o olho, né? Mas tudo bem. Eu acho que está funcionando. Quando a gente usa o olho do Ciclope, meio que o mob, ele para de fazer uns par de ataque. Isso é bem legal. Tá, vamos derrotar ele logo então. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Para. Arma aí, Zé. Pera. Você não, você não. Vai pra lá. Tem mais alguém vindo? Não. Tá. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ainda não vou comer batata, não. Vou esperar um pouco mais. Eu acho que está funcionando. O Ciclope é muito forte. Ah, ele dropou um ferro zumbi ali. Foi. Yow. Ah, temos mais um olho agora. Vamos pegar todo esse ouro. Muito bom. Pega, 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 pega. Ah, come a batatinha. E agora é só abrir os baús e pegar os itens. E torcer para que tenha ferro. Ok, vamos ver o que tem aqui. Ahn... Pô, carninha bom, lã bom, massa não. Carninha, lã. Eu acho que ferro não vai ter. Uh, manuscrito, manuscrito, lã. Ah, de fato tinha muitas coisas. Infelizmente não tinha ferro. Porém aqui parece que tem uma caverna. É uma ravina. E tem ferro ali. Então vamos minerar esse ferrito aqui. Cada vez mais nós vamos ter todos os minérios que precisamos. GG. Até porque se não tivesse a gente ia estar ferrado. Piada com ferro. Piada com ferro. Desculpa. Perdão. Perdão. Não mordeu, cara. Olha aqui, tem uma mina abandonada. Será que eu posso conseguir os diamantes que eu preciso aqui? Vamos dar uma olhada. Tem um baú aqui. Ó, manuscrito e ferro. Uma etiqueta. Não foi perfeito, mas foi bom. São itens que vão ajudar a gente a dar um nome para o Windows Loucos. Caso um nome aqui dentro do jogo. Que fora a gente já deu, né? Uou, que caverna estranha. Tá, ali tem um carrinho. Aqui tem alguns trilhos voando. Se eu quebrar um, cai todos? Cai. Vou pegar esses ferros. Calma aí que eu tô sendo bem atacado aqui. Boa, briga esqueleto, briga aranha, briga todo mundo aí. Calma, isso tudo quebrou. Foi. Deixa eu olhar aqui. Massalinha dourada, o resto é bem... Valeu nada. Caraca, pior que olha que caverna medonha. Um pouquinho de minério de ferro aqui eu vou pegar. Pronto. Tem mais um mauzito aqui. Ferro, maçã de novo. Tem outro aqui. Uma mochila. E é isso. Tá, aqui é uma ravina que tem de outro diametista. Tamo numa camada bem baixa. Existe a chance de a gente achar diamantes aqui. Bom, até agora nada. Diamante, boa! Um, dois, três, quatro. Mais ferro. Eu vou mandar real pra vocês. Eu já tinha três diamantes. É que eu não queria ficar cego. Eu sinto que em algum momento a gente vai precisar, então eu não queria chegar a zero. Olha, eu achei mais agora. Mas com esses diamantes em mãos. Deixa eu só dar uma iluminada aqui pra não aparecer nenhum móvel. E agora é fácil. Primeiro, eu vou guardar um montão de tralha que tem aqui. Bancada de trabalho. Dois gravetos. E ó, a gente tinha três diamantes. Mas tudo bem porque eu já ia ter que descer aqui pra uma caverna. Porque aqui eu vou fazer uma picareta de diamante. Muito bom. Vou quebrar um bloquinho. E colocar a água nele. E a gente vai pegar obsidiana o suficiente pra fazer um portal do Nether. Temos obsidiana. E agora falta apenas um último recurso aqui. Não sei se vocês notaram, mas ao longo do tempo, conforme nós completamos a missão, a gente vai ganhando experiência. E não é uma cotinha normal mão. Dá um ligue. O bagulho aqui é absurdo. Todos tem nível. Pelo amor de Deus, cara. Não vou reclamar. Antes deve ser nível de XP do que tirar, né? Mas pelo amor de Deus, né? Enfim, vamos pegar o lápis lazuli. E obviamente, acho que todos entendem o motivo de eu ter pego muito mais obsidiana do que eu precisava, né? Vou misturar com a lápis lazuli e vamos encantar itens. Tanto essa armadura que eu uso, quanto as minhas ferramentas novas assim que eu fizer elas. Tá. Bom, agora eu tenho um caminho de volta pra casa, que é tranquilito. Quer dizer, tranquilinho é uma palavra forte, né? Mas é um caminho. Se for aparecendo mais lápis lazuli, a gente vai pegando. Uh, lápis lazuli. Estamos aqui na nossa vila. Vou deixar o Wings Lopso tranquilinho. Cadê? Devagando ali pra gente. Repousando. Acompanhando. Vou deixar ele aqui, repousando, perto da água, que ele gosta, que é um dragão de gelo, que é perto de gelinho aqui. Fica tranquilo aí, parça. Enquanto isso, eu vou resolvendo as outras pendentes, como por exemplo, esquentar toda essa comida que a gente conseguiu. Eu tenho uma batata, três conselhas de porco crua e 35 carneiros que a gente pegou lá na área do ciclope. Prontinho. Além disso, eu tenho uma bigorna que eu posso colocar ela, por exemplo. Eu acho que aqui vai ficar legal a bigorna. Aqui, assim, ó. Wings Lombson. Nossa, que nome, hein? Vamos renomear nosso dragão. Tome. Então coloca ele aqui e agora fica. Wings Lombson. Vou deixar esquentando todas essas carnes de carneiro e agora eu vou dar mandada pela vila, porque eu gostaria de achar livros. Não precisa ser muito, só o suficiente para eu poder fazer a nossa mesa de encantamentos. Deixar ela no nível 30 agora é meio impossível, por causa que vai precisar de muito livro. E eu não tenho. E nem aqui. Ah, na real, eu tenho livro aqui no meu baú, ó. E o bom é que para a mesa de encantamentos eu uso um. O triste é que realmente não vai dar para encantar nada com o nível 30, porque eu tenho muitos níveis e ia dar para fazer ótimos encantamentos. Mas, como é a nossa armadura inicial, não tem nenhum problema. Pega dois diamantes, a obsidiana eu já tenho e aqui a mesa de encantamentos. Então vou deixar ela aqui por enquanto. Tira toda a nossa armadura e vamos encantando tudo que aparecer. Proteção 2, muito bom. Proteção 2, muito bom. Proteção 1 e proteção 1 de novo. Bom, ficou melhor do que eu imaginava. Eu achei que tudo ia ser proteção 1 e tem algumas coisas como proteção 2, então tá ótimo. A picareta, vou colocar eficiência. O machado, ele já é encantado. A paz já é encantada. Vou colocar este arco, vou colocar força e tudo que era encantável, a gente já encantou. Por sinal, com oito diamantes eu posso evoluir de novo a mochila, mas por agora eu não tenho tanto recurso assim. Porém, eu aproveitei para pegar tudo que eu acho que é bem inútil aqui da nossa mochila e tô jogando fora. Então liberou um espaço até que legal se vocês olharem bem. O moço tá invadindo minha casa, cara. Dá licença, tem dor nessa casa. Você não é pé de licença, onde já se viu, onde já se viu. Educação vem de casa, calma aí, calma aí. Após essa invasão indesejada, eu vou fazer um pouquinho de comida de dragão. Vamos alimentar o íris longo só porque é assim que ele cresce e fica mais forte. Um, ó, cresceu. Dois, três. Deixa eu pegar ele pra ver se mudou alguma coisa. Ele ainda estágio 1 por 4 dias. Ele ainda fica no meu ombro? Ó, fica mais tá maior. Logo mais não vai ficar mais não. Deixei o índice pra ele andar livremente. Ele já tá começando a ficar maior, já pode explorar o mundo. Enquanto isso, as carnes se esquentaram. E agora é o momento que a gente vai fazer o portal. Então, um, dois. Um, um. Um, dois, três. Um, um. Dois, três. Um, um, dois. Agora nós vamos esquentar todos os ferros que nós temos. Deixa eu esquentar tudo. Ai, ai, prontinho. Mais um dia. Pega nossos ferros. Vamos fazer outro escudo. Esse é nosso dragão aqui. Vou guardar os ferros aqui. Na real, vou pegar uma unidade de ferro. E agora nós vamos atrás dos ossos queimados de esqueleto. E pra isso, vou pegar a minha pá. E eu vou começar a quebrar cascalho. Pois o nosso plano é pegar o sílapse que vai dropar aqui. E fazer uma pederneira. Ó, fogo. Um isqueiro pra acender o portal. Opa! Tá homem. Juntou os dois aqui bonitinho. Pederneira e... Tá homem. Boa sorte pra nós. O mais legal disso tudo é que eu sequer fiz uma outra espada. Olha que marca de mob é aquele ali. Mas tem um mosquito ali. Meu Deus do céu. Enfim. E agora o nosso objetivo é ir pra alguma área. É mais segura como ali. E a partir daí tentar achar uma fortaleza do Nether. Pois é nas fortalezas do Nether que a gente vai conseguir aqueles ossos queimados que eu preciso. Pronto. Já tô vendo um bioma mais normal aqui do Nether. O que é ótimo por dois motivos. O primeiro que não vai ter tanta lava pra eu cair nele. E o segundo é que eu posso pegar o Nether Hack. E o Nether Hack é ótimo. É por causa que é um copo fácil de quebrar. E a gente pode usar ele pra fazer pontes até chegar nos locais. Então eu acho que é a melhor alternativa que a gente tem aqui nesse momento. Peguei um pack um pouquinho. E se faltar mais, a gente busca. Achamos, achamos. Nosso portal tá bem ali. Eu só mudei o caminho que eu tava indo. Meu Deus. Tá taquando mob em mim, cara. Para! Meu Deus. Tá, pera. Deixa eu ir pra fortaleza logo. Antes que aquele bicho derruba a gente na lava. O bom é que a gente pula alto e não toma dano de queda. Sobe, 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 sobe. Tranquilinho. Calma, 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 calma. Vai de boa, vai de boa. Foi. Tá, eu fiz as contas aqui. A gente precisa de mais ou menos uns 5 ossos queimados. E pra conseguir ele é até que bem fácil. Sai, tome, pô. É só derrotar esqueleto híter. Não é toda hora que ele vai dropar, mas ele tem uma chance legal. Dropou o primeiro. Vou tirar uma corrida porque eu tô ficando sem vida. Temos um. Tá, aquele lado ali tem dois spawner juntos. Então eu vou evitar ele um pouco. O bom é que esqueleto não tá faltando aqui, né? O único lado ruim é que esse drop aqui não é tão normal quanto a gente imagina. Até que é meio raro de vir. Tô pensando no seguinte. Passar por aqui tudo, atreir todos os esqueletos. Depois me trancar aqui, assim, olha. Ó, fica vendo a minha ideia. Vou passar por aqui. Ó, vários esqueletos vindo, né? Se não der certo, também, calma. Tá, alguns deles desistiram de mim, mas tudo bem. Dropou um. Boa, mais um. Tá, temos três. O plano agora é esperar mais deles nascer e ficar derrotando infinitamente. Tá, calma. Eu vou usar o olho do ciclobe pra ver se eles ficam menos agressivos. Não sei se vai adiantar de algo, né? Mas... Dropou? Dropou, boa. Ah, dropou um só. Tem mais? Tem. Pô, quer saber? Vou quebrar esse spawner e vou quebrar esse outro aqui também. Tá mais atrapalhando do que ajudando. Pronto. Aí agora eu posso treinar aqueles ali pra cá e vai ser GG. Ou derrota aqui mesmo, né? Enfim, pelo menos a quantidade tá melhorando. Aí um truque que eu tenho é o seguinte. Opa, eu fico andando pelos locais pra tentar fazer... Que nossa, mais, sabe? Calma aí, cara. Pelo amor de Deus. Mas isso aqui vai dropar. Dropou, boa. Tá subindo os números. Temos oito. Temos mais ou menos uns 25. Um pouquinho a mais seria bom, mas 25 é uma quantidade boa. Não é? Não é? Ah, tô vendo mais quatro ali. Ó, tem um aqui, ó, escondido. Se eu tivesse uma espada com encantamento de saco, seria mais fácil. Porque pra quem não tivesse pensamento, ele faz dropar mais. Vai ser bem bom. Mas tudo bem. Eu acho que o Blaze tá azul. Dropou a cabeça. Coxa. Pena que eu não vou precisar pra nada, eu acho. Tá, nasceu mais três aqui. Ah, não tô mudando de queda, né? Nossa, ainda bem. Que sensação horrível. Vocês não têm ideia. Caraca. Ainda bem que eu não tô mandando de queda. Sério. Vocês não têm ideia. Minha alma ficou gelada. Ih, ele toma. Ah, mas dropou. Vou lá buscar. E se você morrar, ele dropou, lógico que eu vou buscar. Ah, nem dropou não. Eu errei. Nasceu mais alguns ali. Boa. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Olha, eu peguei várias espadas de pedra nos esqueletos. Eu vou usar elas, já que o meu machado de ferro quebrou. Ó, já estamos com vinte. Estamos chegando perto. Tem algum pra cá? Não. Tem algum pra lá? Não. Tá, quando não tem nenhum, eu faço o seguinte. Eu só fico parado aqui e espero um tempinho. Mas estamos quase lá. Temos vinte. Deixa eu melhorar essa espada aqui. Nossa, eu só dropou uma vara de Blaze até agora. Qual a chance? Tome. 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 Nossa, a espada aqui é fraca demais. Vinte e dois. Restam três. Mais um lá no fundo. Eu acho que eu vou só até vinte e cinco mesmo. Não vou passar disso, não. Aí, se em algum momento a gente tiver uma espada que tiver saque, que faz dropar mais, aí a gente pode voltar a buscar mais em algum outro momento. Vamos entrar ali. Tem dois ali, ó. Três? Tá, ali tem um, mas tá muito longe pra ir. Vou deixar ele quieto lá. Vou pegar só esse daqui. Dropou. Dropou. Dropa também. Vai, dropa também. Não queima! Paia. Tá, nasceu mais três ali e um esqueleto diferenciado. Vamos ver se dropa pelo menos dois. Boa, vinte e quatro. Eu tô vendo dois aqui e três lá, eu acho. Ou dois lá. Se eu não conseguir dropar com isso aqui, eu não dropa nunca mais. Vamos lá dropando. É a maldição do vinte e cinco. Dropou. Boa. G. G. Tinha de volta esses últimos dois aqui e vamos embora daqui. Ah, agora que eu não preciso mais. Eles dropa de primeira, né? Enfim, sai daqui, espada ruim. Sai, sai. Tá, o caminho de ir embora é por aqui. É só ir fazendo esses pulos aqui tranquilinho. E... Ah, peraí. Come a maçã, come a maçã, come a maçã. Procura algum bloco. Coloca ele aqui. Sobe. Pronto. Eu tenho mais algum bloco aqui? Tem madeira. Caraca, eu acho que o meu botão de pular o espaço do teclado falhou porque eu apertei, eu juro pra vocês. Mas de boa, sobrevivemos. Estamos com 27 ossos e finalmente estamos voltando pra nossa casa. Fala, galera. Beleza? Vai pra lá? Vai pra lá? Vai pra lá? Vai pra lá? Uh, lar doce lar. Não é tanto lar porque é uma vila que eu me apoderei, né? Mas tudo bem. Deixa eu pegar esses ossos de dragão que eu tenho aqui. Deixa eu soltar o Inglis Lompson pra ele ser feliz um pouco. Ele é feliz. E finalmente vamos fazer os nossos itens de ossos de dragão. Espada, pá, careta, machado, chada. Pego três linhas e coloco aqui. Quebra com a minha espada. Olha, ele tá feliz. Esse é o Inglis Lompson. Dança, dança, dança. Arco e flecha. E também vou pegar alguns ossos aqui. Fazer umas lascas. Mas eu peguei muito mais osso que eu precisava. Acho que eu fiz a conta errada. E se eu misturo essas lascas com alguns ossos, eu faço flechas de osso de dragão. Além disso, se eu pegar três presas de serpente marinha, um diamante e duas escamas de serpente marinha. E juntar tudo isso, nós fazemos o tridente do guardião da maré. Atravessa vários inimigos. É uma arma lentária e muito boa. E com isso fizemos mais uma missão. Pronto. O mais legal disso tudo aqui. Olha os nossos itens. Estamos cheios de itens de dragão. A espada de ferro dava seis de dano. Essa daqui dá oito. Já temos itens bem mais fortes. Armaduras melhores e encantadas. Em breve, eu vou encantar nossos itens. E agora, nós vamos enfrentar os mobs mais perigosos. Capaz de derrotar qualquer criatura do universo apenas com seu olhar. A Medusa. E agora, nós vamos enfrentar os mobs mais perigosos. E agora, nós vamos enfrentar os mobs mais perigosos. E agora, nós vamos enfrentar os mobs mais perigosos. E agora, nós vamos enfrentar os mobs mais perigosos. E agora, nós vamos enfrentar os mobs mais perigosos.